Porque quando se fala de imigrantes, se fala de diversas nacionalidades. Em um caso especial do meu distrito, que é a Moca, temos comunidades bolivianas, peruanas, africanas. As africanas são, acho que, 50 e tantos países. África não é um país, é um continente. Os sírios, os árabes, os chineses. Então, são muitas comunidades fechadas. Eu estou me esforçando para criar um contato com eles. Mas é muito difícil. O meu principal objetivo no momento é ajudar a comida boliviana. E nós pegamos as demandas deles através das reuniões, nas instituições que nós fazemos parte. Mas, atualmente, estou utilizando os meios de comunicação da comunidade para pegar essas demandas. Então, isso é uma grande dificuldade de todos os conselheiros. Saber quais são as demandas e fazer essa ponte com o poder público para levar essas demandas. O poder público, pelo que eu vejo, as sub-prefeituras estão dispostas a ajudar. Mas, adentro, não sabemos quais demandas. Então, acho que com o passar dos meses, dos anos, a gente vai aprender a criar um canal de comunicação com todas as comunidades imigrantes. É difícil. Imagina falar com a comunidade síria, por exemplo, que chegou agora, e no Brás. Não sei nem que língua fala ele, né? Obrigado, Chao Chao. Obrigado. 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 O que é isso?